O deputado Orlando Silva não tem como contraditar. É regimental, deputado, é regimental. O deputado, o presidente registra o apoio... Com a palavra, vossa excelência, deputado Orlando Silva, para contraditar. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, presidente, eu tenho direito a três minutos para fazer a contradita da questão de ordem. A disposição somos nós. Não vem por cima de mim, não, Jandil. Presidente, eu não consigo falar, presidente. Se expliquem. Presidente, eu não consigo falar. Três minutos, vossa excelência. O regimento da casa permite que a cada questão de ordem apresentada por qualquer parlamentar, antes do pronunciamento final da mesa, haja a contradita por parlamentar que tenha compreensão distinta daquela apresentada pelo seu colega. É o que faço neste momento. Devo dizer, presidente, que eu estou muito surpreso. Eu estou muito surpreso de ter conhecimento de uma questão de ordem apresentada por um partido político, que eu reconheço a trajetória, a história, a importância, subscrita por um outro partido político, que eu reconheço a história, a trajetória e a importância, mas que os dois, apesar da história e da trajetória democrática, vão no sentido de violar a autonomia da organização dos partidos políticos nos termos inscritos na Constituição Federal. O PCdoB e o PPL, que são os partidos em questão, não estão discutindo uma fusão. Eles já deliberaram, eles já decidiram essa matéria. O que está em curso é um processo de formalização no ambiente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, o ministro Barroso, que relata a matéria, já registrou que em outros casos, como o do PROS, essa incorporação foi ratificada e todas as prerrogativas dos partidos sustentadas. O que está em tela aqui não é isso. O que está em tela aqui é que o Partido dos Trabalhadores, o PT, quer tutelar o PCdoB e, dessa vez, não. E está usando o PSOL, com todo respeito, o PSB, com todo respeito, para fazer um debate que não cabe. As diferenças táticas da eleição da mesa da Câmara não podem contaminar a nossa relação política. Até porque, depois de hoje, vem amanhã. Nos encontraremos nas ruas, muitas vezes. Nos encontraremos nesse plenário, muitas vezes. Do mesmo lado. Fazendo a mesma defesa. Do mesmo lado, muitas vezes. Nós não podemos cometer o erro infantil, primário, primário, de tentar uma retaliação por conta de uma diferença de visão tática de uma eleição na mesa da Câmara. Pelo amor de Deus, nós temos que construir a unidade da oposição a Bolsonaro na luta concreta, não no debate abstrato, nem sendo instrumentalizado por partidos, por um momento ou outro. Hoje, eu até reconheço, deputado querido, que eu respeito muito, Ivan Valente, que o PSOL pode ser beneficiado do apoio desse acordo de ocasião. Mas, na luta, vamos nos encontrar muitas vezes. Por isso, presidente, defenda a manutenção da posição da mesa. A justiça é porque você estará prejudicando o nosso partido.